R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Tô muito feia no ser humano, então cuidado. Outra previsão que eu tenho é que o dono da van vai passar por um atentado. Então eu vou pedir pra que ele se cuide, tá? Porque tem alguém observando esse cara. A outra previsão que eu tenho é um escândalo político, mas um escândalo político que vai cair o queixo de vocês. Eu, até então, eu não tinha visto, mas agora eu vejo o quê? Uma troca, uma substituição. Ou por saúde, ou por desencarne, não sei dizer, mas haverá uma substituição, tá? Outra coisa, um personagem que fazia grande família desencarnando. Amava, a gente pode chamar de minissérie, né? Não sei se é minissérie, o que que é. Enfim, mas alguém da grande família desencarnando, tá? E isso me preocupa muito, porque é uma pessoa que eu gosto. Outra previsão que eu tenho é que, eu até vou chamar a Patrícia Poeta pra conversar, ela me segue, e eu vou chamar ela pra conversar. Foi feito uma magia negra por uma mulher mais velha, com inicial R, pra vida da Patrícia Poeta. Pra que ela viesse a ter uma doença, ou até mesmo adoecer da depressão. Mas isso não vai acontecer, porque apesar dos pesares, eu creio muito em Deus. E eu acho que Deus, ele é poderoso. E ele pode mudar a situação que eu vejo, tá? Outra coisa que eu vejo, vocês lembram que eu falei pra vocês que tem um cantor que trai muito a mulher? É um cantor que trai, que trai, que trai, que trai, mas bem na verdade eu tô achando que a mulher dele sabe e gosta de ser traída. Só que o seguinte, tá? Eu vejo que essas traições dele vão ser descobertas, vai vir na mídia um estrondo muito grande. Esse cantor é um cantor sertanejo. Falar em cantor sertanejo, eu também vejo a esposa de um cantor sertanejo grávida, por esses dias, anunciando uma gravidez. A outra previsão que eu tenho é que, mais uma vez eu peço oração pra Celine Dion. Eu amo as músicas dela, eu sou uma pessoa muito antiga, eu gosto muito de música antiga. Eu vejo essa mulher, parece que o espírito dela tá querendo subir, mas é como se não fosse hora. É como se essa mulher precisasse de ajuda espiritual. Então, por favor, oremos por esta mulher, porque é uma abençoada, né? Outra previsão que eu tenho, vocês já assistiram aquela série, o Fabrício colocou ontem, eu acho que todo mundo odeia o Cris. Eu acho que é essa série. É essa série, né Fabrício, que nós assistimos ontem. Eu não sei qual que é, mas acho que é todo mundo odeia o Cris. Quando eu olhei pra um personagem, eu tive uma dor, assim, uma sensação ruim. Então, eu acho que um dos atores, enfim, ali, vai passar por grandes dificuldades, tá bom? Então, são essas as previsões que eu tenho. Ah, só mais uma previsão que eu vi. Eu vejo uma mata fechada, eu vejo uma mata fechada e umas pessoas penduradas numa árvore. E depois vão descobrir que aquilo era um ritual. Gente de Deus, que Deus tenha piedade dessas pessoas. Vocês vão ver cada vez mais pessoas fazendo rituais ruins e a população achando comum, até mesmo virando ponto turístico ou esse tipo de coisa do maligno mesmo. O anticristo está chegando, já tinha avisado isso pra vocês ano passado, já tinha falado que esse ano o capetinha ia mostrar as caras e que não eram pra você se curvar, e sim se curvar somente a Deus. Então, cuidado, por favor. No Rio de Janeiro, eu vejo... Presta atenção no Rio de Janeiro. Eu vejo algo fechado no Rio de Janeiro, como se fosse a polícia fechando algo no Rio de Janeiro. E eu vejo um incêndio muito grande e pessoas correndo. Mas só que parece que eles fecham o local. Eu não sei se nesse local vai ter uma substância química ou o quê, mas eu sei que eles fecham esse local. Eu peço oração para o Rio de Janeiro também, tá? Outra coisa bem importante que eu queria pedir pra vocês, pra você que é mulher, se cuidar. Assim como é o ano das mulheres, também vai ser um ano de grande feminicídio, tá? Vai ter feminicídio literalmente em massa. Então, toma cuidado. Vejo também um acontecimento que envolve um taxista ou um Uber, trazendo grande sofrimento pra família dele. É uma atrocidade. Por favor, cuidado. Gente, então assim, antes de terminar, eu quero fazer a nossa oração maravilhosa. Dizer pra vocês que o curso BM está disponível. Clica aqui, vamos fazer essa oração milagrosa. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, quem quer participar do Pix Premiado, eu vou literalmente leiloar essa fantasia, né? Digamos assim, num sorteio. R$19,90 você tem a chance de levar pra tua casa essa fantasia, que custou R$8 mil e que inclusive tá super abençoada e maravilhosa. Estamos literalmente quase em 13 mil pessoas na live. E eu fico muito feliz. Porque eu digo assim, que quando a minha cigana está presente, ela chama muita gente pra perto dela. E ela está mostrando a cada dia que ela é do bem. Então, pega, clica, compra o teu curso. Vamos fazer a oração poderosa, milagrosa. E outra coisa, essa oração não é só pra quem tá comprando, não, tá? Porque todo mundo diz, ah, isso é a hora pra quem compra. Não. Eu oro pra quem compra porque é um voto de fé. As pessoas fazem voto de fé, e na Bíblia mesmo tá escrito que a gente deve fazer voto de fé. Mas eu também oro pra quê? Eu oro pra que as pessoas que não têm dinheiro, tenham dinheiro pra poder comprar. Então, eu só vou ler algo desse livro, que eu faço propaganda gratuita, literalmente, porque de graça eu amo esse livro gratuitamente mesmo. Eu vou abrir uma passagem aqui. Olha só, presta atenção aqui. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Aqui diz assim, números 9, 15 e 16. O que eu entendi aqui por este pequeno versículo? Que Deus é a nossa proteção. Se essa nuvem, que é Deus do Espírito Santo, sair da tua vida, literalmente a tua vida desaba. Então, é necessário que você tenha o Espírito Santo de Deus como uma nuvem de proteção pra tua casa, pra tua vida e pra tudo mais. Então, se apegue no Espírito Santo de Deus, porque Ele é a tua salvação e a tua vida. Eu vou fazer umas previsões pra vocês, antes de começar a oração. Aqui na live tem uma pessoa, que é como se ela fosse descobrir alguma... É previsões pra vocês agora, tá? Aqui na live tem uma pessoa que vai descobrir uma traição, mas só que Deus fala assim pra você, que Ele está te mostrando as coisas. Então, é melhor que Ele te mostre agora do que Ele te mostre depois. Ele só está abrindo o seu olho. A outra previsão que eu tenho pra pessoa aqui da live, eu vejo uma mulher com o nome Ellen. Não sei se é alguém aqui da live ou alguém que tu tem em casa que se chama Ellen, passando também por um sofrimento envolvendo a perna. Não sei se é um acidente ou o que é, mas é algo que envolve a perna. Trazendo grande sofrimento, Deus vai dar o livramento. Aqui tem uma pessoa que está sofrendo com o seu filho. Parece que ele está revoltado, o seu filho parece que ele está assim, ele grita, grita, grita. Você até pensou que o teu filho tem autismo já, mas ele não tem autismo. O espiritual me fala que essa criança, ela tem um nível de mediunidade muito grande e os espíritos ficam cutucando ele. Então, eu te sugiro que tu lê o Salmo 91 por sete dias, tá? Outra coisa. Eu vejo uma casa de número 109 que está aqui na live. Essa pessoa que mora nessa casa, ela é muito preocupada com o futuro ou com o que ela vai comer, com o que ela vai se vestir. E tem uma passagem na Bíblia que diz que até os lírios do campo estão vestidos literalmente. Então, Deus, ele protege você. Deus sabe do teu amanhã. Não se preocupa, apenas ouça a voz de Deus. Outra coisa bem importante. Deixa eu só fechar a porta, gente, que está vindo um vento. Fique aí, tá? Outra previsão bem importante que eu vejo aqui uma pessoa. hoje, esta pessoa, ou ontem, esta pessoa foi demitida do seu trabalho. Daí, ela pensou assim, bom, agora ferrou, porque daí eu vou ficar sem trabalho, eu não vou conseguir achar outro trabalho e ferrou tudo. E o espiritual fala que não, tá? Que ele fechou uma janela, mas a porta que vai ser aberta é bem maior. Não se preocupa. Aqui tem uma pessoa que, eu já tive muitas revelações, na verdade, não são. Aqui tem... 4 mil pessoas, misericórdia, 4 mil pessoas que estão aqui na live, que não conseguem dormir direito. Dá aquela ansiedade, aquela agonia, assim, aquele medo, aquela coisa ruim. Inclusive, tem que dormir de luz acesa. 4 mil pessoas. Quem são essas pessoas? O espiritual fala que vai curar a tua ansiedade, literalmente. Aqui tem 174 pessoas que foram apunhaladas nessas semanas que passaram e pensaram assim, bom, se eu fui apunhalada, então agora eu não vou acreditar em mais ninguém. O espiritual fala que não, que nem todas as pessoas são iguais e que Deus só está querendo te mostrar quem é teu amigo e quem não é teu amigo. Aqui fala assim, que tem 50 pessoas que vão ser surpreendidas pelo espiritual voltado à questão financeira. Vem uma oportunidade pra você financeira, tá? Tem uma pessoa, não, uma pessoa não. Tem 7 pessoas aqui que nessa semana vomitaram. Vomitaram. O espiritual fala que o que tu colocou pra fora foi macumba. Deixa que vomita, que tire tudo o que tem de mal aí. Tem uma pessoa aqui, presta atenção, nossa. Tem uma pessoa aqui que ela comprou o BM ou ela vai comprar o BM. A mãe já pega pra ti. Tá lá no quarto, filho. E ela vai ganhar um presente e esse presente me parece um anel, ele é muito valioso. Nossa! Eu vejo que essa pessoa aí, ela vai ser surpreendida com o anel, tá? Um anel muito valioso. Ela comprou ou vai comprar o BM. Tem uma outra pessoa também, agora eu não consigo saber se ela comprou o Violeta ou se ela comprou o curso, mas acho que é o curso. Que ela tem uma vontade de comprar uma moto, mas não é uma bis. É uma moto grande. O espiritual fala que vai surpreender ela com uma baita de uma moto, tá? Aqui tem uma pessoa que ela vai ser presenteada com um cheque. E ela vai ficar assim, ó, chocada. Nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Vai cair os queixos dela. E aí ela vai me mandar o feedback também. Todas as revelações que eu faço aqui, todas vão se cumprir. Saiba disso, que a minha espiritualidade não é de brincadeira, tá? Então... Eu acho que as tinhas levaram, tá lá no escritório, meu amor. Mas depois a mãe acha outro de trás, tá? A mãe já vai lá, Isaac. A mãezinha tá na live, meu amor, aí. Veja lá na gaveta se não tá. Na gaveta do lado do pai, lá. Pessoal, então assim, vou fazer rápido uma oração, porque o meu nenê já tá com sono, tá? Então, vamos lá. Clica no link, compra o teu BM, porque agora nós vamos fazer a nossa... Nós vamos fazer a nossa aliança com a cigana e nosso desafio de fé. A mãe já vai achar. Eu vou fazer a oração e já vai achar, tá? Deus poderoso, Deus de misericórdia... Pega o teu copo com água, gente. Deus misericordioso, Deus poderoso, que através desse curso a mudança venha, Senhor. Borboleta milionária, borboleta abençoada, borboleta farta, borboleta cheia de saúde, borboleta renovada. Senhor, eu te peço, entra dentro da casa dessas pessoas, tirando toda a magia, toda a macumba, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a ansiedade. Que essa água seja abençoada, que através desse curso as vidas sejam renovadas, que o valor seja multiplicado, porque tu é Deus do ouro, tu é Deus da prata, tu é aquele Deus que gera, tu é aquele Deus que faz milagre, que deixa as pessoas de boca aberta. Senhor, tira as pessoas da UTI, lá dos presídios, da cama de hospital, aquelas pessoas que estão com metástase, Senhor. Cura, porque tu é Deus vivo. Por mais que as pessoas me julguem, eu nunca vou deixar de levar tua palavra, Senhor. Tu sabe que esse é o meu sustento, Senhor, e que esse curso seja multiplicação na vida dessas pessoas, principalmente dessas mulheres guerreiras, fartas, prósperas, empreendedoras, e aquelas pessoas que não tem pra comprar, Senhor. Tu vai dar. Senhor, tira toda a falsidade, toda a inveja, toda a bruxaria, magia negra, feitiçaria, praga lançada, chip implantado, porque tu é Deus que vive, tu é Deus que é coberta com teu sangue dano, Senhor. Tira a ansiedade, não assim, filho. Tira a ansiedade, a depressão, Senhor, livra os filhos das bebidas, Senhor, os filhos rebeldes, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração, Senhor. Aquelas mãezinhas que têm filhos autistas, com déficit de atenção, da calmaria, Senhor, em nome de Senhor Jesus, através desse curso, Senhor, o Senhor me prometeu que iria, Deus, levantar mulheres empreendedoras, Senhor, mulheres milionárias, não só de dinheiro, mas de alma também, pra levar a tua palavra, e falar que somos borboletas livres, borboletas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Toma essa água, quer tomar água, filho? Tomem essa água, essa água abençoada, se você tem alguém da família que bebe, dá essa água, coloca essa água na comida, coloca essa água no suco, no chimarrão, sei lá, mas usa essa água, porque essa água é abençoada. Quem quiser participar do Pix Premiado, o Pix está aqui embaixo, e quem quiser participar desse curso, que está acabando, clica lá. Um beijo no coração, agora eu vou cuidar do meu polinho, que ele precisa de mim, tá? Deus abençoe vocês, eu espero que vocês estejam gostando, do jeito que eu estou trabalhando, eu estou fazendo tudo pelo melhor. Deus guarde, Deus ilumine, e proteja vocês a cada dia. Bom amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, bom amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixa o like de vocês aqui, pro YouTube continuar engajando o canal, cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline, link está na descrição, um grande abraço pra todos vocês, e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição, e o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.